Fala aí irmão Racha 30 mil, aceita, é um papo 30 mil valendo 30 mil, rachinha? Demorou então, cadê? Chega aí, chega aí, chega aí Sem capacete, sem capacete Sem capacete, vai na moto Vai lá, vai lá, vai na moto dele Vai lá, vai lá, vai lá, aí Boa, boa, boa É, pô, deixa ele em cima da moto É melhor, pô Deixa, caralho, oxi Ah, vamos até eu ganhar Vamos até lá na frente Devemos ganhar então muito, né Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Ah, sem capacete, sem capacete Tem que ser sem capacete Mas já tá tudo errado, porque que você vai de capacete É isso aí, é isso aí, vai na moto dele Sem capacete, pô, a gente já tá tudo errado mesmo Vambora Vai, vai lá Você é aquela moça que ficou a mão pra cima, né É, é, é Vai, vai Até o hospital Até o hospital? Vai, vai Vamos ver, vamos ver É, não perco nunca O que é isso? Tem que ser na frente já, não Ué, 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 querendo bater Tá querendo bater, tá querendo bater Oxi É até o hospital, né É até o hospital, né É até o hospital, ele falou Não tem caminho certo, não Ele falou até o hospital, filha Vambora, vambora É até o hospital, vai, vai, vai Ele disse, ele que disse, né Ele que disse, tio Cheguei no hospital e vai, mano E aí, cadê ele, cadê ele Ganhei Ganhei, ganhei, né Ganhei, ganhei Aham, o cara deu um capote lá atrás Ele falou até o hospital aí, acabou Ganhei, mano Ganhei, mas você viu como é que é Tenso, mano, aqui é piloto de, tá ligado De fuga de cara aí, né mano Passa pra conta 2 aí, deixa parar da grana aí mano Tritão, tá ligado Tritão Valeu, valeu irmão Da o racha aí Mais um racha aí Mais um? Valendo o que? Agora o dobro? 60? É que valeu o dobro. É que valeu o dobro, pô. Só 30. Ô meu filho, eu não sou milionário não, pai. Ninguém é tio, mas pô, valeu 30, eu tenho mais 30. Tô a 60, pô. Não, se tu ganhar vai ser 60 pra ti, valendo 30 aí. Oxi, entendi essa não. Mas vai, tô valendo 30 então de novo. Valendo 30? Tá, quando ele baixar a mão de novo. Vai lá, vai lá, valendo mais 30 aí. É até a mecânica. Fica o carro parado, que é o moto parado, caralho. É do ladinho, tá do ladinho aí. Exatamente. 3, 2, 1... Ah tio, queimou, quis queimar, mas eu fui. Tá de boa, tá de boa. Vamos cortando aqui. Ele tá com a moto tunada esse porra, velho. Eu vou ter que fazer ele bater, tá ligado, mano? Vou ter que fazer ele bater, velho. Acho que eu vou ganhar mais 30, hein? Porra, foi fácil. Já começou o vídeo ganhando 60 mil, hein? Calma, calma, que aqui a gente não erra não. Ó... Fazer a curva certinho, tá ligado, mano? Ih, tá pegando o lado certo ali, mano. Já viram pra cá já, com a tabela da sua besta. Já faço a curvinha aqui, de boa. Tranquilamente. Ih, ele foi reto, ele foi reto, hein? Caralho, será que ele tem uma estratégia? Tem não, hein? Tem não. Tem estratégia não. É burro, é burro. É burro, é burro. Ai, ai, mano. Tão os costados aqui esperando você chegar, porra. O de branco perdeu? Tá louco? Jamais, porra. Passa aí, mano. Foi certinho, mais 30. Perdeu. Perdeu 60k assim, de graça, velho. Porra, vou mais um valendo 60, porra. Ei, pai. Eu sei nada agora. Tem que atrapalhar mais sair pra conseguir, velho. Pode crer, mano. Pode crer, velho. Foi uma bela corrida, mano. Você teve chances ali, velho. Só que você virou pro lado errado pra ir pra mecânica, porra. Aí você quebrou, né? Não sei. Foi sem crer. Foi mal. Qual que é o seu nome? Não foi bom, mano. Fala aí. Não, você corre bem. Corre bem. Você vem vestir aí. Sim, sim. Tá pensando em ser um piloto de carro aí? É, mano. De moto eu sou bom, mas de carro eu sou melhor ainda, tá ligado? Ah. Você não é anjo. Pode crer, mano. Valeu, velho. Deixa eu... Calma a boca aí, tio. Calma aí, tô falando. Foi mal. Pera aí, tio. Mas o engraçado é que esse cara já passou ele. Mas é, faz o que? R.P. Volta. Amanhã eu tô vivo. Amanhã eu tô vivo. Amanhã eu tô vivo. Tomara. Amanhã eu tô vivo. Amanhã eu tô vivo. Tomara. Demorou, demorou, irmão. Valeu, tio. E aí? Só turbo e pintura, patrão. Só turbo e pintura, né, mano. Tá de boa, tá de boa. Você quer comprar minha moto aí? Tô 20 anos. Ah, é. Tô de boa, né? Já tô com a minha, já. Mesma da tua, cara. Abeliscration. Como que seu nome é esse aí? Abeliscration, mano. Abeliscration. Eu? Olha. Aí, aí. Já gostou o comprador já, mano. Deixa eu olhar ali. Tem que ir rapidinho pra dar parada ali, mano. Fala o... Bando de trouxa do caralho. Já ganhei 60 mil aí, mano. Ah, que calma aí, o quê, tio. Já saí pinando já, mano. Vambora, vambora, tio. Que que você tá querendo fazer? Que que você tá querendo fazer? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Aonde, 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 aonde? Aonde, aonde, aonde? Ela tá, sabe, a praça, a rua em cima da praça. Pode crer, pode crer, mano. Já vou aí, já vou aí. Calma aí. Ô, porra, vambora, eu quero que você se dane, tiozão. A parada é o seguinte, mano. Voltando aqui, mano. Tô pensando em comprar uma casa nessa rua aqui, tio. Mas aquele Al Capone falou que ele era dono dessas casas aqui tudo, ó. Tudo. O que eu tô pensando em dar umas olhadas pra ver realmente se esse cara é dono, tá ligado, véi? Então as casarão do caralho aqui dentro, hein, mano. Olha isso aqui, véi. Isso deve ser caro para uma desgrama, véi. Cês não tão ligado, véi. É muito caro essas casas aqui, véi. Olha isso aqui, esse casarão, mano. Nossa, mano. Nossa, essa aqui é bonita, hein. Pô, eu vou mentir, não. Essa aqui tá de frente pro lago, véi. Vamos ver se dá pra comprar, mano. Vamos dar uma olhadinha. Dinheiro a gente tem, tá ligado? Agora vamos ver quanto que é a casa, mano. Que essa é a parada, tio. Mano, olha o tamanho desse local, véi. Nossa, mano. Tem piscina? Pra que é piscina? Olha o que que tem aqui. Tem um lago artificial, tio. Só pra mim, mano. Olha isso. Tem uma garagem aqui em cima. Nossa, olha o tamanho daquela piscina lá embaixo, véi. Que isso aí? Daqui a pouco eu tô dentro da casa de alguém, mano. Deixa eu ver se eu consigo tentar comprar aqui. Deixa eu dar um enter. Cadê? Ih, é de alguém, é de alguém, é de alguém. Nossa, sai, 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 sai. É de alguém, mano. Quando não dá pra comprar sempre que é de alguém, mano. Se o cara aceitar, eu tô ferrado. Nossa, mete o pé, mete o pé, mete o pé, tio. O cara vai ver que eu entrei na casa dele. Quem tá me chamando, mano? Caveira? Ei, me busca na favela lá embaixo no trem. Tô sem nada. Puta que pariu, véi. Aí tá me quebrando, carai. Porra. Ah, peraí, tio. Peraí que eu quero ver uma parada aqui. Quero ver essa casa aqui, ó. Essa aqui é outra casa, mano. Vejo ninguém. Pá. Alô, alguém aí? Alguém, alguém, alguém. Nada, 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 nada. Eu vou direto na porta pra ver se dá pra comprar, tá ligado? Eita. Ih, não, não dá, não dá, não dá. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, mano. Se o cara estiver por aqui, ele vai ficar doido, véi. Vai achar que eu tô querendo roubar a casa dele, véi. Meu amigo. Não vou comprar nenhuma casa, mano. Nem essa daqui. Vamos ver essa daqui, vamos ver essa daqui. Vamos ver como é que é essa casa primeiro, né. Vai saber se vale a pena. Ó, já tem uma garagezinha aqui na porta, tá ligado? Na frente. Já sai aqui. Já tem um globinho ali de flor. Pô, mas essa casa é bonita também. Caraca, véi. Olha isso daqui, mano. Que isso, velho. Olha o tamanho dessa piscina, véi. Carai, mano. Bonita casa, hein, mano. Essa é bonita, mano. Deixa eu dar uma olhadinha e ver quanto que tá o preço dela por aqui. Aqui, aqui tem uma porta, aqui tem uma porta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Por favor, por favor. Dá pra comprar? Dá pra comprar 15 milhão, mano. 15 milhão? Nós tem dinheiro, hein, mano. 15 milhão? Eu pago nessa casa aqui. Só não sei como é que desce, tá ligado, mano? Queria muito descer aqui. Ah, aqui, aqui que desce, ó. Vamos dar uma olhadinha a mais aqui. Olha isso aqui, mano. Olha só, véi. Deixa eu ver aqui. Que essa porta aqui, o que ela é? Não é nada, não é nada. Caralhos. Aqui tem uma sauninha. Mano, olha o tamanho dessa piscina, tá ligado, véi? Lugar de churrasco, lugar, tá ligado, véi? Olha o tamanzão disso aqui, véi. Gostei do local, hein, mano. 15 milhões, hein. Eita porra, deu a minha moto. Quem lembra que aquele Al Capone falou que tinha umas 30k? Você lembra? E ele falou que mora nessa região aqui das Casarão, mano. E aqui é o único local que tem Casarão. Pode ser que essas casas que eu tentei comprar e tudo dele, ele falou que tinha comprado umas 6 casas. Quem lembra? Ele comprou umas 6 casas, tinha a capa caralho. O que eu tô pensando em denunciar ele? Eu vou denunciar ele, a polícia vem, tira todos os bens, vai ter que coisar a casa, deixar a casa à venda e eu compro a casa. Eu acho que é safe, hein, mano. Vou tentar fazer isso, tio. Mano, eu vou denunciar esse porra, véi. Eu vou comprar esse Casarão do caralho branco aí, mano. Calma aí, eu já boto. Tranquilo, pô, tranquilo. Tranquilo. A polícia passou na hora e não me viu, cara. Se liga, hein. A polícia passou na hora e não me viu, mano. Tranquilo, irmão. Pô, do céu, tá de boa. É isso aí, irmão. Tranquilo, tranquilo. Vai aí, chapão. Vai aí, chapão. Caramba, tranquilo? Pera aí, chapão, pera aí. Tranquilo, irmãozão. Você roubou meu rádio, seu desgraçado? Você roubou meu rádio? Porra, que merda. Eu não consigo, véi. Eu vou ter que... Eu não sei como é que sai de rádio aí sem ter rádio, tá ligado? Eu não posso responder, mano. Eu não posso responder, tá ligado? Mas eu vou lá neles lá. Vou lá neles lá. Ah, os caras ali já eram, fi. Esse eu vou atrás, irmão. Ah, mas eu vou pegar uma arma ali, irmão. Vou pegar uma arma, tio. Patrão, tá aí, patrão? Eu não posso responder o cara. Eu vi os caras desse menino. Vamos lá pra... Aquela mecânica louca. Cadê? 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 Tem que ir rápido, tem que ir rápido, mano. Cadê? 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 Puta que pariu, mano. Ai, 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 véi. Nossa, mano. Ai, caralho, véi. Nossa, tá funcionando essa porra? Ai, 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 ai. Quem tá aí? Quem tá aí, caralho? É eu, eu. Quem é que tá aí? Me dá um rádio aí, me dá um rádio aí, me dá um rádio. Me dá um rádio, me dá um rádio, rádio. Eu sou muito burro, mano. É lerdo pra caralho, véi. Porra, né? Isso aí. Os caras me roubam agora ali na frente ali, hein. Estão em três, cara. Duas motos. Cadê? Cadê as armas? Cadê as pistolas? Cadê as pistolas? Vamos lá. Meu Deus, mano. Porra. Cadê as armas? Vai atrás dos caras. Eu vou pegar a arma aqui em cima. Tem pessoal aonde? Como é que eles são? Como é que eles são? Luz de frio, S1000 e o outro tá com a motinha luz de frio azul, vermelha, sei lá, mano. Demorou, demorou. Eles tão dando a cidade aí. Ai, eu vou te pegar desgramado. Deixa eu ir aqui dentro pegar aqui uma arma aqui. S1000 aqui. Ele tá de cabelo azul? Ah, não. Acho que tem o... É o... S1000 com duas pessoas nas costas de roupa de frio. Polícia lerda da porra, mano. Passou do lado e não viu, mano. Aqui, ó. 5. Cadê a pessoa? Cadê a bala? Bala de 5, bala de 5. Eu acho que é ele já. Que bala de 5. Cadê? 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 Volta aqui com esse carro, porra. Qual carro? Verde? Não. Dourado. Porra. Vamo com o carro que tem, cara me pergunta ainda. Rápido, caralho. Rápido, rápido, rápido. Tem uma VTR aqui na praça. Puta que parada. Eu tô sem negócio de roupa. Tô sem negócio de roupa. Calma, deixa eu pegar parada de roupa também, mano. Eu acho que tem um carro verde aqui, né? Subi na V1. Fala, patrão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esse poche aqui? Pode, pode. Vai, 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 vai. Mete bala, né, patrão? É, mete bala, mete bala. Chega do lado aí que eu vou dar um tirão. Vai lá, vai. Aqui é o melhor tirador do próximo. Deixa eu ver se esse cara tá junto ou não. Tá junto ou não, né? É, tá, tá. Vai, 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 vai. Caralho, tô vendo que isso aqui vai dar ruim ainda, rapaz. Você sabe abaixar a cabeça no carro, né? Como é que faz? Não, sei não, pô. Cuidado. Ele é, ele é os caras nossos, vai. Ele ali, aquele carro ó tá junto, calma. É eles mesmo ali, ó. É eles, é eles, é eles. Vai lá de bala. Batei um. Batei outro. Cai o carro, cai o carro. Sai do carro, sai do carro, tio. O cara do carro já foi coisa, mano. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem rápido. Porra, morreu o carro. Polícia chegou, polícia chegou. Puta que pariu. Polícia chegou, mano. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Mete o pé ou vai trocar bala? Meu Deus do céu, velho. Tô sangrando pra caralho, velho. Meu Deus do céu, deu ruim pra caralho. Ai, eu desmoto foi. Ô, velho. O cara vai morrer ali, mano. Eu não sei quem é, não. Puta que pariu, velho. Um caiu, um caiu. Vai, 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 vai. Ih, o cara lá em cima. Caralho. Devei a porra, hein. Vai, não troca não. Fica pra troca não. Sai de nada. Cadê? Vou pegar ele. Cadê? Passar logo. Polícia matou a favela inteira aqui, pastor. Cuidado, rapaz. Todo esse jeito aí. Caralho. Matou um burro. Ô, não dá pra trocar com o polícia, não. Isso parece que é burro. Ai, ai. Calma, polícia. Calma, polícia. Calma, polícia. Você tá onde? Nossa senhora. Eu tô tomando tiro agora. Eu tô num gol preto. Gol preto sou eu. Cadê? Rápido, filha da... Olha debaixo da ponte, aqui. Aqui. Que susto, mano. Caralho, velho. Nossa, mano. Que susto agora, velho. Que isso, mano. Caralho, sou eu que eu tava tomando um monte de tiro, velho. Nossa senhora, velho. Ah, doido, velho. Ainda bem que tá passando chaves pra mim ver que eu tô na vida real, velho. Caralho, velho. Até parece que eu ia, tá ligado? Ir atrás dos caras, mano. Desse jeito, irmão. Acho que eu sou louco, caralho. Que isso? Dei uma pegada no sono ali, tá ligado? Sonhando que eu tava sendo roubado, que vim na favela. As ideias, velho. Eu jamais faria isso, velho. Tô de boa, mano. Tô tranquilão aqui na favelinha mesmo, tio. Até parece. Ah, se eu fosse roubado na real, guys. Eu ia mandar os caras ir atrás. Eu não sou burro, tá ligado? De trocar tiro com os caras, né, mano. Você acha que eu sou burro? Você acha que eu ia matar duas pessoas, tá ligado? Tendo três. E o P1. Até que aquele P1 lá, ele é burro de nascença, tá ligado? Acho que eu vou dar um choque nele, tá ligado? Só por causa do sonho, mano. Acho que só por causa do sonho ele merece um choque, mano. Até no sonho ele é idiota, velho. Eu acho que vale a pena, tá ligado? Não é só que nem ele aqui não. Eita, porra. É isso aí mesmo, mano. Quando eu ver os caras, a trompela mesmo. É isso aí, paçoca. É isso aí, paçoca. É isso aí, paçoca. Meteu louco, paçoca. Caralho, velho. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui, minha coisa? Caralho, vem. Vê se aguenta. Vê se aguenta. Vê se aguenta. Você trouxa do caralho. Até no sonho tu é burro, caralho. Tá safe, tá safe. Não vai me achar mais mesmo. Falei, falei, mano. O que aconteceu aí? E aí, maior folgado, hein, tio. Você é maior folgado, hein. Folgado do que, mano? É uma trocação, mano. O bagulho é o seguinte. Só diga uma palavra, não me troca. É, pô. Não me troca mesmo, não. Eu acordei nele que ele nem sabia onde eu tô mais. Foi eles que deu um crayonazinho de fez noise aí no bagulho? É, fez você, tio, mano. Fez o caralho. Quem desmaiou? Quem desmaiou? Quem desmaiou? Quem caiu da loja? O negão, o negão. Onde que ele tá? Ele tá aqui na frente da minha casa. Aqui na... É muito burro, velho. Bicho, é muito burro, mano. Olha lá, Gilão. Meu Deus, chama o médico. Chama o médico pro cara, chama o médico pro cara, mano. Não tem, não tem. Tá de greve. Não tem médico? Tá de greve. Nossa, mano. Sai daí, sai daí. Deixa eu tentar ajudar. Sai daí. Aqui é paramédico aqui, velho. Já fui paramédico, cê sabe, né, velho. Vou tentar ajudar o cara aqui. Dá um segundinho. Afasta, 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 afasta. Não tem zoom aí? Isso, exato, exato. Você é médico pra me ensinar, cara? Cadê ele? Cadê ele, pô? Meu Deus. Vou ver, vou ver. Nenhuma reação, mano. Ih, rapaz. Nenhuma reação, hein. Deixa eu ver de novo. O bagulho é o seguinte. Vou dar no Gullt pra ver se acorda, né? Ih, agora ele virou, velho. Vai na parte de cima mesmo, velho. Vai na jaca, vai na jaca. Nada, 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 velho. Vou dar só mais um, senão vai começar a feder aqui, velho. Na moral, velho. Vou dar na testa logo, porque é o local onde tem a cabeça, né, velho. Já era, né, velho. Só que não tá, né? Cadê? Nada, 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 velho. Nem, já era. Achei, mano. Eu acho que esse aqui... Ó, tio, ele caiu de lá, ó. Essa loja azul, tio. Tá porra, é muito alto, mano. Ele deve ter quebrado todos os ossos, velho. Ele tava na loja comigo. Deixa eu ver. Tem... Tem cento em o quê? Tem cento em uma rola na parede. Com quanta você engasga? Mas por que que eu vou botar... Comer rola, porra? Eu que entendi essa. As ideias. Com quanta você engasga, porra. Caramba, aí. Você come rola no jantar na outra. Mas quem é que come... Você acha que eu sou o quê, porra? Eu tenho comida em casa, caramba. Comer rola. Mentirando, né? Só uma pergunta só. Com quanta você vai engasgar, porra. Calma, pra que que eu vou botar na boca isso? Eu tenho comida em casa, porra. Olha, essa pergunta é meio peculiar. Pergunta de idiota, caralho. Essas bagulhas ficam meio peculiar, né? Sou cagueta desgramado. Você tá ligado que eu não sou perdido alguma coisa ainda não, irmão. A gente vai vendo o que vai fazer com esse cagueta até acabar a série. Que vai acabar terça-feira, né? Como eu falei terça, no máximo quarta. Mas eu acho que vai acabar na terça. Mas tem que dar um descanso aí, que eu quero descansar os três dias, velho. Demorou? Deixa eu dar um cortezinho aqui e já vou, mano. Que esses moleque aqui é meio burro. Não sei o que eles vão querer fazer. E eu tenho que ver aquele negócio lá da denúncia que eu vou fazer pra polícia. E também eu tenho que ver a parada daquela casa lá se eu vou comprar ou não, mano. Tô com essa ideia doida. Dá um papo aí, moleque, trouxa do cara. O que você tá querendo? Qual é a etiqueta dessa camisa aí? É a etiqueta dessa camisa. Ah, não tem etiqueta não. Tem que ter dinheiro pra comprar essa camisa, porra. Eu tenho, eu tenho, fala aí. Tem dinheiro. Então me dá o dinheiro aí. Cadê o dinheiro? Não, eu tô pobre, não. Tá pobre, tá pobre, né? Até agora não entrou dinheiro não, tio. Pô, vai, fala a camisa primeiro, tio. Não, primeiro passa aí. Essa camisa aqui é única, porra. O RMS que jogou com ela? Tá, tá, tá. Fala aí, Ana. Fala aí a conta. Conta 2 aí do mosaico eterno aí, velho. Pera aí. Ah, 900 mil. Caralho, a sua tia aí no seu braço, mano? É, foi mesmo. Você tatuou a sua tia? Ah, pode cair. Tranquilo, tô tranquilo. Não tá bom aí, tá bom aí? Tá bom aí, tá bom aí? Tô não, tô não. Pô, tá doido. Oi? Tô só com uma paradinha de brincar que eu comprei ele agora, ó. Tá de boa. É um Mehdi brincar que ele tem. O que de brincar que ele tem? É dezMER Boa. É só aí, velho. Tô tão ele de boa. Difícil, tem algum código aí? Tem algum código aí, seu filho. Tem não, tem código não, pô. Tá bom, mano. Com certeza. Com certeza. Tem código não, tô tãoicle voadora. Tem código não, tio. De novo, impossível, mano. De novo fui roubado, mano. Ah, vai tomar no cego, porra. Caralho, mano. De novo fui roubado, man. Eu vou atrás desses arrombados Não, de novo não Na moral, de novo não Porra Olha a motinha vindo atrás de mim Olha a motinha vindo atrás de mim Olha a motinha vindo atrás de mim Se liga Tem uma mochila no endretal? Olha a moto vindo atrás Olha a moto vindo atrás Tá de boa Vem cá Já tô vendo pra onde você tá indo De boa Virou esquerda, virou esquerda, virou esquerda Virou esquerda, de boa, de boa Vai, 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 vai Acabei de roubar a dali naquela desgrama Os caras que ia lá roubar o idiota que não parou o carro Me roubou, vai, passa a rádio aí Passa um rádio aí Cadê, cadê, cadê? Desce, desce Os caras de moto de Harley Davidson E tem outra moto também que tá rodeando aqui em volta Eu sou o patrão, bora Eu vou pegar Eu vou pegar Impossível mano Isso aqui não é suio não Agora é realidade O cara tá com a Harley Davidson Os dois estavam todos de preto Harley Davidson e os caras todos de preto E tinha uma outra moto Uma S1000 vindo atrás de mim e tentando me roubar também Então é dois E ele estava junto com outro cara que estava sozinho Vamos dar um monte de gente aí Quando eu falar pra cocar o cara é pra cocar Praça, praça Praça, praça, praça Eles vão roubar eles, vão me roubar Eles vão roubar ele, vai, vai, praça, praça Para, para Voltaram a arma pra mim, tô na praça, tô na praça Vai, praça, 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 praça Para, 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 porra Para, porra Direita, direita, ele tá rodando volta aqui Vai, vai lá, vai lá na direita Esse cara aqui na tampete o o o o o o o o Errou! 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 Morreu, morreu, morreu. Matei, matei, foi, 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 foi. Matei, 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 matei. Foi, 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 foi. Teve um que dá esse mil fugiu. Cuidado hein, cuidado hein. Tem que pegar mais, tem que pegar mais. Tem que pegar mais, eu quero todos mano. Só esses aí não. Tem que dar esse mil fugiu, eu tô de preso. E pra onde que ele foi, pra onde que ele foi. Tem que pegar mais, tem que pegar mais. Quem tá com aquele, quem tá com a, com a, com a polícia lá? Deixa, deixa o Caveira, ele tem porte, ele tem porte. Bom dia, bom dia. Vem cá, vai cá, vai cá. Bom dia, ô caralho. Bom dia, ô caralho. Vem cá, vai pra rua, vai pra rua. Vem cá, vai pra rua, vai pra rua. Vem cá, vai pra favela. Não, 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 não. Os caras, um, um já foi, agora falta os de preto. Ô Caveira. Não. Ó, tem, tem dois caras de S1000 de branco aqui, assaltando aqui perto da grove, velho. Alguém me busca aqui na favela mesmo? Porra, então é aí mesmo, na grove, na grove lá, ó. Busca na favela mesmo. Busca na favela mesmo. Tô indo, tô indo, tô indo aí, tô indo de fusion. Vem, 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 vem. O Snoop também tá na escuta? O Nero também? Mano, parece que cê tá no cemitério. Caralho, é pela voz, reconheceu, mano? É pela voz, parece que cê tá no cemitério. É, pode crer, mano. Porra, fica mais alegre aí, mano. Fica mais animado no bagulho. Cuidado que tem polícia, hein, pô. Vocês vão vir atrás de nós, hein. Pode fugir pra favela, tem problema não. Só não pode que cê fica andando parando, mano. Me dá raiva isso. Ó, aqui, 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 a moto aqui. Essa daqui, essa daqui, essa daqui. Direção a polícia, direção ADP, faz ADP. Aonde, aonde, aonde? Sai porra. Tá ficando parando, caralho. É, eu tô pra civil, eu tô pra civil. Viu, o cara parece ser civil, mano. Deixa quieto, o cara parece ser civil, mano. Fugiu vocês, então. Oi Snoop, pega essa visão de mim. A moto é parecida, dá bem que nem fui. Aí, verifique esse maluco sem camisa aí, ó. Ai, doido. Tinha que fazer um monte de coisa nesse vídeo, mano. Eu tô aqui, tá sendo arrubado que me rogou, velho. Pegamos dois, tava roubando caveira, mas não peguei o meu ainda, velho. Golpe verde, golpe verde, golpe verde. Aonde? Na praça, na praça, na praça, na praça, na praça. Agora tem que ir lá então, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem que ir com calma, não mata não, patrão, é com calma. Tá do lado do banco. Ué, 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 ué. Você não falou que meteu bala em você? Não, calma. Sabe por quê? Porque o menorzinho falou que tinha um aliado. Eu quero ter certeza, deixa eu passar aí e trocar ideia. Calma, calma, calma. Deixa o caveira ir lá, deixa o caveira ir lá. Fugiu, foi BK, foi BK. Fugiu, foi BK, foi BK. Fugiu, foi BK, foi BK. Então vai. Foi BK, foi BK. É tipo, hipoca? Ó, tinha que entrar o hipoca. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai tirar, porra. Entrou. Deixa entrar não, deixa entrar não. Já era, já era. Deixa, fugiu. Deixou entrar? Fugiu. Porque ele estava longe, patrão. Não tava tão pertinho pra dar tiro. Ó, bala, bala. Cuidado. Beleza, beleza. Tem a info dele e tem a placa. Relaxa, irmão. Se eu esperava os caras falarem. Guys, é o seguinte, é o seguinte, mano. A gente conseguiu pegar o rádio deles aqui, ó. Da VK, mano. Tá, isso. Ele ia conseguir de algum jeito, ó. Vai, vai, desce, porra. Acho que você já viu, irmão. O cara não veio. Desce, caralho. Pode ir. De que lado aí, patrão? Que lado que eu entrei nessa porra? Olha aí, mano. Cara, eu vi aquele carro verde. Ele tá por aqui. A esquerda que eu tô. Ah. Irmão, tem dois. Tem um cara ali. Tem dois caras. Ela tá perdendo. Tem dois caras. Tem dois caras. Tem dois caras. Tem dois caras, irmão. Olha lá, um atrás também, ó. É, vambora. Manda entrar e agredir. Ah, vai. Rapaziada. Calma. Entrar e agredir. Vai. E as caras já estão prontos? Bora. Fala pra eles, então. Sai daqui. Sai daqui, pai. Vão fingir que a gente só veio ficar. Vão fingir que a gente só veio ficar. Vão fingir que a gente só veio ficar. Vai entrar, guys. Vai entrar lá agora, tio. Vai invadir esses caras, tio. Vocês tem que ser estudados. Não tem como não, mano. Exatamente. É uma parada simples. Vocês conseguem dificultar, velho. Vem. Só tem lugar pra um. Quanto tá aí? Vai, um e um. Vai. Vai, mano. Caralho, mano. A gente invadiu os caras. Os caras tombam o carro, mano. Meu Deus do céu, velho. Não dá, não dá, mano. Como é que consegue tombar um carro, velho? Eu não tô conseguindo. Meu Deus, mano. O que que aconteceu, menor? Fala a visão. Opa, aí. A gente tem que voltar pra favela, cê sabe. Tem que voltar porque tem mais cara lá pra pegar. Essa porta aí, menor. Se cair daí, fodeu por cê. Olha lá o carro. Olha lá o carro. Como é que tá? Meu amigo, mano. Não, já saí lá. Tem que ouvir que essas merda falando aí. Mano, volta só um que tá aqui com nós. Volta lá com o cara e vim pra cá, mano. Volta geral, mano. Eu vou ficar lá, tá, patro? Cuida desse raio. Vai, rapidão. De botinha, busca ele e volta. Vai, vai, vai. Sai do L aí, porra. Vai, menor. Vai, velho. Vai, que a gente tá muito exposto aqui, velho. Vai logo. Tô acreditando nisso, velho. Essa carro foi deliciosa. Eles vão pra praça, mano. Nossa, não tô acreditando nisso, velho. É o cara que vai invadir. É ele hoje, hoje. É o cara que vai invadir. Ué, ué, ué. Como é que ele tá falando? Os cara que vai invadir. É, é, é. É, é. Fuga de caixinha. Fuga de caixinha. Olha a vozinha dessa... Dessa voz eu já ouvi antes, mano. Eu também, patrão. Você tá falando comigo, velho. Eu sei que esse menor é de bar, velho. Foi do bar esse menor aí. Esse bicho aí... É do bar. Não, não, não. Esse bicho foi o cara que roubou a ferrada pra mim, eu acho, velho. Oh, se eles não for invadir, bora invadir, mano. É os últimos dias antes do terremoto. Oh, 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 oh. Mas tá em pouco. Mas tá em pouco. Ele falou, você ouviu? Nos últimos dias de terremoto, hein. Oh, oh, oh. Menorzinhas entrou ontem, pô. Eles estão metendo louco. Tô pronto, tô pronto. Zero PC. Não pode entrar, não. Nossa, mano. Eles estão em pouco. A informação é boa também. É, a informação é boa. Tá rolando aí. Você quer esperar isso tudo? Tá lá dentro? Vai ser um prazer. Eles vão pra praça. Você ouviu? Foi que ali na praça? Eu ouvi, mãe. Cancelou, pô. Certeza. Não, é. Vamos ver, vamos ver. Porra, rapaz. Pois é. Uns menores que tem barraco na favela, né? É, pior que é, mano. É aquele cara que tem casa lá em cima. Calma que eu tô ouvindo a rádio deles aqui ainda. Os caras, os caras, eles passaram na ponte. Titano olhando os bagulhos. Olha lá. Titano. Olha lá. Aí depois passou um S1000 e rajou um gol que ia entrar aqui na favela. Porque eles acharam que o gol era da nossa favela. Olha isso. Que calma. Nem é nóis. Eles ajaram. Eles já estão citando. Eles invadiram naquele mesmo momento. Então vem pra cá. Já vem pra cá. Vai trocar com esse cara aí. Eles invadiram no mesmo momento. Mas eles só invadiram porque eles acharam que não tinha ninguém. Nós escondemos. É. Olha isso. Olha a calma do moleque, velho. Olha a calma, velho. A gente veio entrar, porra. A gente vai invadir, velho. Quem tá falando? A gente vai invadir, velho. A gente vai invadir, velho. Não, igaçaro. Como é que ele sabe que é da favela, mano? É isso que eu tô te falando. Como é que ele sabe que é da favela que a gente vai invadir, mano? Eu tô com esse meu raio aqui. É um bagulho que virar um raio. Ele falou mandioca. 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 Tchau. Mas se der, mano. É sério? É sério? É sério? Meu Deus, velho. Eles estão por perto aqui, pai. A pé, tá ligado? Eu tô no tom de carro aqui. Calma. Eles estão por aqui por perto, pai. Não fica tão perto da favela não. Opa, tá vindo. Tô vindo. Tô vindo. Tô vindo. Tô vindo. Eu quero achar os dois que estão a pé. Tô vindo aqui. Eu tô olhando. Tem dois a pé deles aqui. Tá bom de passar um carro peito. Se não for me daí. Eles estão lá. Sim. Deve estar escondendo um lugarzinho. Ele abriu a portinha. Cuidado, cuidado. Vai dar tiro. Abriu a portinha. Eu não abri não. Não abri não, patrão. Você que tá abrindo, pô. Eu não. Tá maluco. Ele tá louco. Nem tô tocando nessa merda. Ele corre. Agacha, agacha. Tá embaixo de nós. Tá embaixo de nós. Tá embaixo de nós. Tá embaixo de nós o cara. Tá embaixo de nós. Calma, calma, calma. É ele. É eles. Como é que os caras sabem, mano? É eles. É eles. É eles, mano. É eles, mano. Alguém liga pro Madruga. Alguém liga pros caras aí, velho. Madruga? Calma. É. Tá querendo chamar os roxos, é? Não, é vulga. É vulga, né não? É, Madruga. É não, os roxos. Calma. Será que ele pode chamar os roxos nesse meio? Não pode, não? Não, não. Eles podem. Alá, 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 alá. Eles iam ver nós. Só corre pra cá, né? Calma, calma, pai. Calma, calma, pai. Tá vendo os baratos que estão aqui, Madruga? Pô, eu tô vendo eles. Pô, eu tô vendo eles. Pô, eu tô vendo eles. Ó, estão fitando. Estão aqui em cima. Estão embaixo de nós aqui, pô. Estão em algum lugar aqui os caras, mano. Estão aqui, pô. Estão aqui, pô. Olha lá, o Golf tá saindo da favela lá, ó. Não, o Golf não é nada, não. O Golf não é nada, não. O Golf não é nada, não. Pode ficar de boa. Senão eles iam falar no rádio. Cara de bala, só espera que a sua bala tá chegando. Só espera que a sua bala tá chegando. Quem não tá na favela, dá uma visão. Eu e o Gatman, ele já tá chegando. Gente, você tem que só tirar o carro daí e buscar nós. Mas tá aqui numa rua aqui, não? Não, não dá, não. Tá aqui na rua, ele falou. Pera de uma ruazinha aqui, Madruga. Tá na rua aí, você tá nesses beckings, né? Esse cara mais nozinha, mais diosa. Esse moleque tá com muita calma, mano. É o bonde, é o bonde, moleque. Não, é preciso pegar a posição, né? Pô, o cara vai invadir. Ó, passou no carro, indo pra ele, indo pra ele. Não, não, foi embora. Isso, mano. Olha, você viu? Ele tá lá, pastor. Ele viu esse carro, hein? Ele viu esse carro? Eles devem estar no encontro lá embaixo. Eu acho que eles estão ali na direita. Pode estar na direita, direita. Aquela placa lá da direita, direita, direita. Pé da Grove, isso. Fica aí, ó. Aquela plaquinha ali da direita, ele tem o estacionamento. Tá vendo o estacionamento? Isso, isso. Eu também tô achando que eles estão por esse lado. Acho que eles estão por ali, mano. Mas ele falou uma ruazinha, então... Então, aí embaixo da pontezinha, ó. Ele tá se aproximando, ó. Pega a visão. Eles estão por aqui. Tá vendo aqui na direitinha? Pode estar por aqui, ó. Os caras. É, não chega não. Os que atiraram em nós, mas não chega não. Calma. Eu quero achar. Os que atiraram em nós. Ah, o cara tá chegando. Os caras tá chegando lá. Acá, né? Acá. Ah, eles chegaram, mano. De um monte, velho. Acho que eles foram por trás mesmo. Acho que agora os caras vão invadir, hein? Vamos deixar ele nervoso. Vamos deixar ele nervoso. Vamos deixar ele nervoso. Vamos deixar ele nervoso. Caraca. Não, não, pô. Vai, 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 vai. Dá uma passadinha de volta. Vai, 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 vai. Dá uma passadinha de volta. Agora é, agora é. Quer que eu dê um arrasante mesmo? Não, não. Desrasante não. Só não vai meter o louco, não. É, eu quero tomar tiro, não. Sobe. Eu não quero tomar tiro. Não, não tô falando com você. Só fica alto. Só fica alto que eles usam o barulho. Tem que fazer a parada com segurança, mano. Não é devagar todo mundo, né? Pode não tomar tiro, né, o pai? É. Não se afobar, velho. É isso. Tô ficando no spot. Você quer ver eles ficarem mais doidos ainda? Isso aí. Lira um pouquinho pra direita. Isso aí. Vocês são os bichos. Tira, tira, tira. Lá, lá, lá. Isso aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Galé, vamos, vamos. Galera, Wisconsin tá bucketado ali, mano. Tão comentado esse carro Subscribemаюсь, mano. Quem deu tiro nele? Calimotitano? Calimotitano... Calimotitano... Calimotitano, mano. Tu acabou de entrar, né? Já passou pra fest. Aff, dois contraperpadeiro, né? Cadê? Correiro, correiro, correiro. Tá ali, ó. Tem direção mandiota. Ô. Direção mandiota. São Mandiota. Salmo, mandioca. Ele abriu o louco, mano. Caralho! Hum, hum! Os caras sabem que é a nós, mano. Vai, viu? Ele gosta, ele faz mal. A favela não estava indo em direção ao aeroporto. Aí quando a gente voltou a gente foi... Madruga. Não, mano. Ele tá? Aí, ó. Eles estão indo, eles estão passando direto. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não pode chutar não, mano. Pode desconfiar. Acabou de ficar com a favela. O, 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 o Russo. Ó, é um confe vermelho. O Russo. O Russo. O Russo. O Russo. Para de falar aí. Eu falei no HAT e eles não ouviram, mano. Nossa, velho. Eles estão, eles estão, mano. Eles estão no L. Pegaram o L ponto. Tem pistola, pai. Tem pistola. Desce lá, desce lá. Tem pistola. Nossa, o freio do GTR tá muito ruim de atacar. Porque, mano, é esse cara aí. Esse é alguma coisa, porra. É esse aí, esse aí. É esse aí. Vai, pega ele. Pega o cara. Pega o outro golfe aí, pega o outro golfe aí, pega o outro golfe. Pega, pega, pega. O GTR, o GTR, o GTR. É o cara lá, o cara a pé. O cara a pé, o cara a pé, vai em volta, volta. Mata o cara, porra. Mata o cara lá, porra. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Manda levantar a mão. Manda levantar a mão. Manda levantar a mão. Capa, pega o cara. É nosso, é nosso aí. O Gol é certo. O GTR que é em alemão. Ô Liminha, pegou bala, irmão? Caralho, eles vão pegar a Cal que a gente tá no rádio, mano. Voltou, olha lá. Tem que voltar lá, velho. Ele tá com a Cal. Tá de a Cal, tá de a Cal. Fala no rádio. Tá de a Cal o cara aí, mano. Tá de a Cal, tá de a Cal. Não tem ninguém aí no NO3, não. Tá, é só por isso que vai. Os caras não tá aqui, né, Fabiano? Nossa, tudo com roupa verde. Caralho, você detendo bala em linha, velho. Isso é muito louco. Pegou não, caralho. Pegou os dois tiros. Meu patrão pegou tiro pra caralho. Meu patrão pegou tiro pra caralho. Meu Deus. É o tal do Paizão, tá, que deitou aí. Os caras já tá na minha frente já. Eu dei meia-volta. Só querendo pegar mais velho. Nossa, eu falei no rádio e os caras não ouviram, mano. Ainda bem. É, deixa eu buscar os caras. Não, agora eles vão entrar, velho. O seguinte, vocês vão manter essas posições escondidas, né? Alguma multa. Vai proteger esse L ponto daí. E vai dois lá e protege lá de cima, beleza? Estão descendo. Vamos tentar pegar ele de novo. Paim, quer deixar esses caras doidos, Paim? Tem algum lugar que você consegue descer ali embaixo no chão e depois subir? Não, tem que ser um lugar que você não toma tiro ali na frente aí, ó. Droppou na torre. Ah, o cara falando que a gente droppou na torre. Droppou não, droppou não. Ó, eu vou descer. Cuidado aí a parada aí, porra. Você tá cego aí não, né? Relaxa, eu vou pousar aqui nessa barra aqui, ó. Vou pousar. Cuidado, velho. Isso aí. Calma, 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 calma. Pra fingir que a gente tá invadiando. Calma, dá um tempinho. Agora sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Agora eles vão ficar doidos, mano. Pode subir mais. Vai, vai, vai. Sobe mais, sobe mais. Sobe mais, sobe mais. Em direção da favela, metendo bala. Tira, tira. É, 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 é. Eu rasguei. Os caras tão doidos, tio. Olha o psicológico deles como é que tá ficando. É sim. O cara tá inteiramente na nossa mão, pai. É, a gente tem info deles. A gente só tá ouvindo, tio. Vamos ver. Calma aí, guys. Vamos ver, mano. Tá só pegando a cabeça deles, tio. Guarda a arma, mano. Os caras vão guardar a arma. Mano, eu quero meter o pé. Ó, o cara, o cara já tá querendo meter o pé. Os caras tão com medo, mano. Eu entendi o shot. Não, ela atira a mão e acaba o outro, pai. Não acredito que você falou no rádio. Eu meti sem querer que eu ia falar no rádio. Eu parei, mano. Eles não pegaram a visão, tá ligado? Nossa, velho. Mas tá em três. Mas tá em três. Mas tá em três? Seis. Quer guardar? Bora guardar. Ó, ó. Eles vão guardar. Eles vão guardar as armas. Calma. Eles arregaram, pai. Eles estão arregando, pai. Não, não. É agora que a gente tem que entrar, pô. Eles vão guardar as armas. Ó, ó. O L pousou, o L pousou. O L pousou, ele tá falando, mano. Não, não, não. Não, não, não. O L pousou. O menino falou que o L pousou. Ele vai guardar arma. Ele vai guardar arma. Eles vão guardar arma. Eles vão guardar todas as armas. Mas eles vão guardar todas as armas. Mas eles vão guardar. Tá bom. Calma, calma. Calma, calma. Faz bom, pai. Quaseado. Manda ficar perto. Manda ficar perto. Quando eu falar já, já, entendeu? Aqui chegou a hora do barulho. Vai lá. Todo mundo. Tá, os caras já estão dentro da favela dos caras, mano. Desce lá no meio. Desce lá no meio. Vai, pai. Não, cadê os caras, patrão? Cadê os caras, patrão? Já estão lá e andando lá dentro, velho. Não, os inimigos. Para de parar, pai. Para, pai. Vamos olhar de cima agora onde tá esse cara. Olha esses barracos aí, patrão. Olha tudo, olha tudo. Calma. Não sai, né? Já pegou. Melhor não. Deve estar dentro dos barracos. Eles estão dentro dos barracos. Atrás, tem um cara embaixo do viaduto. Embaixo do viaduto. Embaixo do viaduto? Cadê? Beleza, beleza. Beleza, beleza. É amigo, é amigo, patrão. Não atira não. Não atira não que é amigo aquele cara ali. O cara tá me sentindo aqui na praça. Domina tudo. Tem um deles lá na praça, hein. Tem um deles lá na praça. Depois a gente pega. Pega todos os locais altos, tá ligado? Todos, todos. É para dominar e ficar de frente para todos os barracos. Fica no alto, fica no alto. O cara já tá lá dentro. Entra, entra. Fica no alto. Eu quero todo mundo no alto, hein. É todo mundo no alto. O patrão tá dando alto. Todo mundo no alto. Vai, vai. Eles estão dentro dos barracos escondidos. Vão ficar aí até alto. Os pontos mais altos. Os caras estão pegando o pinho, Ficais. A gente vai descendo. Ó, tiro! Tiro! Quem? Quem? Cuidado aí, pai. Tem bagulho aí na moita? Não vai ter um gol. Tem bagulho na moita ali. Tem bagulho na moita ali. Tem bagulho na moita ali. Passa aí, passa aí. Eu, mano. Quem vai? Quem vai? Não tem nada ali, porra. Não sai. Tem certeza? Não sai. Tá de bom. Passa de novo. Com calma. Atira ninguém. Atira ninguém. Procura. Procura alguma coisa aí. Pode descansar. Faz aí, pai. Mas eles podem arrombar a porta. Isso. Tô no alto já? Não, tô vendo ninguém. Só dois de alto. Tô vendo dois no alto. Manda esses caras não faz no alto, velho. Esses trouxas em verão aqui. Eu tô aqui escondido. Vé, olha, dentro do patrão. Todo mundo no alto. Todo mundo literalmente. Ó, tem alguém escondido lá, hein. Tem alguém escondido. Tem alguém dentro da favela escondido, tá? Tem alguém aí dentro escondido. Nós vamos achar. Como é que é? Olha, todos os matos. O cara falou que tem alguém escondido. Ele não falou mais. Ele tá escondido. Isso, isso. É, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É o seguinte, gente. Tem um cara aí escondido. Tá ligado? A gente pensa indo. Ele tá escondido aí. A gente vai achar esse cara, tá ligado? Se puder fazer ele levantar a mãozinha dele, vai só a delícia. De nada. Quando ele dizer que não tem ninguém, ele vai dar uma confidinha e vai embora. É, deixa ele achar que é isso que vai acontecer. Não, lá na frente dessa rua redonda que não dá pra água. Isso, olha aí. Olha aí, vai. Onde o... O cara tá querendo chamar a PM pra ir pra favela dele. Esse cara tá querendo chamar a PM pra favela dele. Ele pode chamar, tá? Aí eles vão considerar um barão maior. É, ela vai ter tudo aqui. Manda eu vir, manda eu vir. Deixa eu ver. É, indivíduos mascarados que ele vê. Dá uma olhada na casa. Indivíduos, vás caras. Esse salão tá escondido junto com o cara do roxo. Junto com o cara do roxo? É... Esses caras aí com mandioca, assim. Ele sabe que a gente é amiguinho dos roxos, né? Ele sabe que nós é aliados. Ô, patrão, acabei de entrar em contato com o roxo. Falei que eu tô pegando uma grana cara. Se ele me entregar, onde é que eu vim catar? Boa, boa, boa. Você manda. É, porque... Fala com ele que eu dou 3 milhas na mão dele. Eu falei com ele que é agora, mano. Pegaram um? Pegaram um ali? Pegaram? É, moto. Ó, tá apontando a panela do patrão. Fica aí, mano. É, não. Eu saí, mano. É? Eu saí, mano. O cara tá de AK aqui fora. Olha aí, mano. Não, não sai não, mano. Não sai, mano. Pegou, pegou um, pegou um, pegou um. Tem mais, tem mais, pai. Fala, pai. Tem mais, tem mais. Não tem mais, não tem mais. Não tem mais, não tem mais. Olha os caras que tem contato com o denegado, mano. A gente vai pegar ele, a gente vai pegar ele. Vai que a gente vai pegar ele. Vai que a gente vai pegar ele. Não, a gente pega no L, pô. Tem um lugar aqui. Não, não, não. Não vai, não vai. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Pega ele. Eu não quero que fiquem dois caras mostrando aí, parado com o cara, não. Avisa, avisa que nós capturamos esse cara, vai. Algema, Algema. Tem como Algema lá, não? Algema ele aí, consegue de mim? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se tentar, se pôr a mão no celular, o cara me deu. Já tem uma arma na cara dele aqui. Me dá seu celular. Me dá seu celular. Pegou, 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 pegou. Não, não. Não, 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 hein. Olha aí o que vai acontecer. É um dos seus, né? O bagué é doido. É não, não. É, não. É, sim, é, sim. É, sim, é, sim. É, sim, é, sim. Aí quando eu vi, eles viram e pulei na água e mergulhei. Na água, água, água. Tem um na água. Pode ir lá. Tem um na água. Avisa, avisa, avisa. Tem um na água aí, gente. Tem um na água. Tem um na água. Tem um na água. Tem um na água. Vai, pai. Fica olhando na água aí, pai. Olha a água aí. Pelo amor de Deus. Polícia embaixo de nós, caralho. Sobe. Polícia tá querendo entrar lá, hein. Eu acho. É, caralho. Olha a polícia posicionada atrás da Grove. Entendeu os caras da Grove. Nossa, o cara da Grove rodou no bagulho. Nossa, mano. Ai, meu Deus. Eles vão querer pegar todo mundo que tá ruim. Lógico, mas eles vão tomar. Eu vou rajar eles na metralhadora. É, viatura aí é na Grove, entendeu? Na, na, na linha do trem. Fala ali. Na linha do trem. Evita a linha do trem. Na hora que for meter o pé. Mas eu acho que eles tão querendo pegar alguém da Grove ali, mano. Pô, tá uma andada na favela, né, guys. Ficar só em cima de Helio verificando, né, velho. Sou o chefe, né, mano. Você acha que eu vou ficar andando igual um soldado aqui embaixo? Pode crer. Vocês tão lá no bagulho da casa que não assistiu, mano. Eu só tô ouvindo aqui, mano. Cadê, cadê? Como é que tá aqui a situação? Queimaram os carros tudo dos caras, velho. Olha isso, velho. Queimaram tudo, tio. Olha aqui. 3 carrão já foi embora. E tem uma moto ali, velho. A gente tá na rádio aqui dos caras, mano. Os caras ficam dentro de casa escondidos, pô. Ficou escondidinho, mano. É, não aguentou a tática, né, mano. Quem rusha igual um palhaço é uma coisa. Agora quem rusha com inf é outra, né, mano. Deixa eu ver se tem gente aqui nessa moita. Deixa eu ver. Os caras vão ficar em moitinha, mano. Tem um cara dentro dessa casa aqui, ó. Agora, como é que ele subiu ali é foda, mano. Eu acho que ele mora nessa casa aqui, ó. Por que aqui não tem porta, mano? Falei, falei. Olha aqui, olha aqui. Deve ser essa casa aqui, mano. Porque essa amarela não tem porta pro cara subir, velho. Então, deve ser por ali. Aqui, ó. Aqui dá pra entrar, aqui dá pra entrar. Tô ligado, tô ligado. Fica esperto, hein. Ou pode ser essa aqui ou pode ser aquela ali. Deixa eu ver a casinha aqui dos caras. Pô, tem umas casinhas massas aqui, mano. Porra. Nessa favela não tem essas casas não, tio. Ninguém mais fala no rádio dos caras, tio. O Taveira falou que é hora do julgamento do menino lá. Ah, ele tá lá no meio lá? É, o patrão tá aí lá. Pô, o cara vai ser julgado na própria favela dele é massa. O cara vai ser julgado na própria favela dele mesmo? É, vai ser julgado aqui. Vai ser uma delícia. Todo mundo não. Alguém fica aí, porra. Continua de contenção lá, cara. É, os caras aí tem que fazer. Põe o pai em cima da laje aí, ó. Não, não, não. O pai em fica pé do hélio. Tá bom? Tá. E aí, irmão. Tranquilo, irmão? Tranquilo. Vamos fazer só o seguinte. Deu ajoelha. Ajoelha. E põe a mão na cabeça logo em seguida agora. Isso. Deixa eu ver isso aí. Dá calma pra você. Vou te dar uma chance ainda, tá ligado, velho? Aponta uma casa só de onde você sabe que mora alguém dos caras aqui, mano. Só uma casa. Mano, uma casa. Uma casa, vai. Essa aqui de trás, é da ponta ali, ó. Da direita. Na ponta da direita? Essa aí mesmo. Qual? Essa daqui, ó. De lá, Jota? Eu não sei se mora alguém, mas eu já vi gente vindo de lá, tá ligado? Se mora essa. Aquela casa onde ele tá lá? É lá onde ele tá? É essa mesmo, essa mesmo. É aquela mesmo, irmão? É. Demorou. Outra casa, outra casa. Você tem outra? Tem outra, mano. Mano, pior que eu não sei, velho. Porque geralmente quando eu quero comprar alguma coisa para entregar, eu só venho aqui e fico parado ali embaixo só. Aí eu espero os caras virem aqui. Se não tem ninguém, eu só viro as costas e vou embora. Nunca, pra falar a verdade, nunca vindo aqui onde eu tô. Tio, eu nunca vim aqui? Aí você veio hoje? Mas eu não vim aqui. Eu vim aqui porque vocês pediram só. Eu só tava vindo na minha casa ali, onde os caras me enquadram. Entendi, entendi. Bela desculpinha, irmão. Tá maluco. Tem voz sua aqui, mano. Tô por causa de mim. Cadê? Tem que olhar mais aí, mano. Esses caras vão sair, tio. Vamos manter ele vivo, tá? Vamos lá na casa amarela ver se a gente acha alguma brecha. Então, eu já vi lá. Só tem uma porta que é a casa da esquerda, velho. Ah, então é isso. A gente não consegue arrumar a casa daquele moleque. Fica andando aqui, né? Não tem dono. E o seu rádio ficou em silêncio, hein, mano? Nossa, o rádio aqui tá suado. E aí, aqui fica também um silêncio. Não fala mais nada, porra. Vambora, vambora, vambora. Esse cara não vai falar nada, não, né, velho? Vai, não. Dá uma bala só. Chega lá e dá um abraço. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Ai, eu não tô nem abrindo. O cara não vai falar nada, guys. Aquilo ali é foda, mas favela assim é difícil o cara meter aí. Vamos dar uma volta, caralho. Vai, sobe. Eu quero ver que tem uma sirena na sua frente aí, Paim. Todo mundo ouvindo no bagulho? Aí na frente. Ali no negócio dos barcos ali, né? É. Reto aí, reto, reto. É o seguinte. Posiciona as motos perto de vocês, tá ligado? Posiciona ela aí e deixa ela tipo de uma forma... Pode estar aqui embaixo, tá, Paim? Embaixo de nós pode estar a polícia. Ali dentro aí daquele galpão. Dentro do galpão. Não se posiciona na hora de meter o pé, por favor. É moto tem pra caralho, pô. Ó, jet ski. Olha o jet ski onde que tá, mano. É alguma moita daqui então, hein? É aqui, pô. É aqui, pô. Olha o jet ski aqui, ó. É. É o jet. Eu acho que o jet ski era o dos moleques dentro do Fair Fight Club, velho. Não, não. Não, tem um moleque no meio da moita ainda. Ele sobe na moita, pô. Sobe, sobe, Paim. Sobe. O fogo tá no meio da moita. É impossível, né? Vamos ficar esperto, gente. Vamos ficar esperto mesmo no bagulho. Fica a tensão total aí, tá ligado? É, galera. Matamos mais um ali, cara. Ele tá ali embaixo. Mas aí os caras ficam com medo. Ficam dentro das casinhas lá, escondidas. Então... Vou meter o pé. Vou meter o pé que eu vou dar uns esporra ali agora, mas vocês vão ver, tchau. Mano, eu falei cinquenta vezes pro cara. Dois carinhas atrás do cara que fugiu. Foi quase todo mundo atrás do cara, mano. Nossa, eu fiquei doido aqui, velho. Tava nem gravando, velho. Tava nem gravando. Tava nem gravando. Tava nem gravando. Dá pra passar ali no civil, rapidinho. Passa no civil. É agora, cara. Prendeu não, patrão. Deve ter matado, deve ter levado pro hospital. Pera de você. Vai no hospital lá. Matou, pô. Matou. Tá doido. Se prende o WL, ia ter descido a rádio da bala nessa. Pra morrer da garacada. Mas é a polícia falando. Ah, eu queimando. Polícia. Deve ser a polícia que pegou ele, pô. A viatura meteu o pé da favela. Não, só desce uma altura que a gente chega lá, aquela... Tá bom, tá bom. Não pode ser tanto também não. Não, pera aí, pô. Ô, tô vendo ali. Pera aí. Não, não, não. É coisa... Ô, pera aí. Tem a viatura, tem a viatura, tem a viatura. Boa, boa. Sobe, pai, sobe. É a viatura da civil lá, hein. Só que não dá esse problema não, pô. É civil, é civil. Que aí? Vamos pegar pistola lá no favela. Tem que pegar. Vai, tem que ficar daqui no paú, cara. Tem que chegar por trás, né, cuidado do cara aí. Cadê você? Cadê o baú ali? Cadê o baú aqui, rapaziada? Tá aonde? Tá aonde? Você viu os que eles tão? Tem na frente. Tem na frente uma entrada. Entrada, lá na madeira. Mas eu ia chegar por trás. Chegar por trás, hein, a pé, hein. Quem vai me ajudar por trás aqui? Vamos chegar por trás a pé. Vai lá, vai lá. Deixa ver nós não, por trás. Devagar, devagar. A gente vai chegar por trás, hein. Para, para. Só retornou. Não está pela garagem. Aqui eles vão ver nós, porra. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha eles, já estão dentro aí, mano? Estão aqui na porta da frente, eles estão aqui. Aparece alguém aqui na porta da frente. Aqui a gente pega, aqui a gente pega. Dá pra descer aqui pra ver. Dá pra descer por aqui se quiser. Na porta da frente aqui a gente mata, mata. Aí eu estou vendo vocês, estou vendo vocês. Chapa, passa aqui na frente pra eles saírem, estou vendo vocês. Está vendo eu aqui no outro pé, acho que olha eu aqui na frente. Cadê os caras? Ficar um perto dos carros pelo menos, né mano? Porque se os caras metem o pé, agiliza. Dá pra gente, dá pra gente ir por cima. Quer que eu dou um tiro aqui pra eles saírem? Não, 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 não. Dá pra gente descer pelas escadinhas e pegar ele aqui por cima. Tira a cara da visão do vidro aí, pô. Dá pra descer por aqui, vem cá. Tá vendo, tá vendo? A polícia vem dando apoio no bagulho. Polícia, a polícia chegou. A polícia tá vendo, a polícia tá vendo. Olha, presta atenção, os caras podem botar a gente com o dos carros. Tá tudo no quarto. Vem, vem, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Chegou a Torre aí. Embaixo de nós. Entra aqui, tá lá. Tá, tá mesmo. Protege aí, protege aí. Chegou a polícia. Passeada, eles podem subir pela escada de dentro, hein? Por isso que eu estou falando para a Galhão e a costinha, porra. Vendo ele aqui, patrão, está na entrada. Chegou a Torre, chegou a Torre. Estou aqui, patrão. Aqui é do seu lado. Como que está no meu lado? A gente está aqui olhando a escadinha, pô. Eu não quero tomar coxinha, não. Ele viu que tem em cima, ele viu que tem em cima. Ah, não é para ter dado esse tiro, mano. Onde você está, pô? Vai andando pelo... Ó, polícia! Dentei dois, dentei dois. Boa, boa, garoto. Boa, porra. Cara de ataque, patrão. Oh, um policial, agora que eu vi. Era um policial civil, porra, aquele preto. Eu criei, viu? Nossa, velho. Deve que eu mandei olhar para trás, filho. Eles estão na porta, peraí. Eles não têm o horário de sair, esses caras não vão sair. Então a gente tem que entrar e pegar os caras, tio. Rápido, não, senão vai chegar muita gente aqui. Mas está chegando apoio. É isso que eu estou falando, para a gente ir rápido nisso aí. Quer que eu desça daqui? Cadê? Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Vão limpar o chão, vão limpar o chão aqui embaixo. Ó, tiro. Estou subindo aqui, tem dois aqui, ó. Aonde, aonde? Aqui eu tentava, perto da escada. Ah, vai, vai ruxar, vai ruxar. Ruxar, patrão, desce lá de casa, do meu lado aqui, ó. Do lado oposto, seu. Vá, o chão, ele está aqui no vidro. Está na escada, está mirando vocês. Ele viu vocês. Ô, vem. Ele vai subir. Ele vai subir aí, patrão. Aí, aí, com o patrão lá. Tá, ele está aqui, está querendo subir. Está aqui na minha verão. Vem aqui para o lado da frente. Está querendo subir, está querendo subir. Passou direto, passou direto, passou direto. Vai, 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 vai. Ele passou direto, lá na frente de boné branco. Vai, vai. Lá na frente de boné branco, pode ir. Olha aqui. Estou entrando na viatura. Estou vendo, estou vendo. Vou querer meter o pé, vai vendo. Eles vão meter o pé, eles vão meter o pé. Essa viatura eu mato. Se entrar eu mato. Relaxa. Não mato, essa viatura é blindada. Essa viatura é blindada. Eu mato no vidro. Blindado. Vamos comer, vamos comer. Vou correr com esse idiota aqui. Não conheço muito esse lugar. Está tirando em nós. Essa viatura está querendo ir embora. Mas não foi. Bateu. Eu acho que ingiçou, hein. Tá parado, hein. Entrou para dentro do hospital, eles. Eles podem subir ali. Vamos subir, vamos tomar a parte de cima do hospital. Vamos tomar a parte de cima do hospital, hein. Patrão, quer que eu desça daqui onde eu estou? Vamos tomar a parte de cima do hospital. Vem comigo logo, porra. Cadê? Alguém tem que checar se o cara está lá no médico, porra. É, com certeza. Porque eu não vi ninguém entrando na viatura, não, hein. Checa lá alguém. Tem que checar. Vamos lá comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cá. Vem, 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 vem. Estou aqui na escada aqui. Alguém para a gente pegar? Onde que está a viatura? Tem cara... Tem cara não deu a tirada. Ele está tirando o bradio. Ele está tirando o bradio. Tem cara não resolveu aqui, vai para a VK. Estou indo. Estou na escada aqui do espiral. Para descer para o hospital. Estrar no hospital. Parou, parou, caiu um... Caiu, caiu, caiu... Aí, está onde? Caiu, 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 caiu. Fala de novo onde está. A ponta em cima da VK, a ponta em cima da... Tá. O que nós vamos fazer? Vamos lá verificar o cara, vamos embora. Um monte gigante. Você olha para frente e olha para trás. Tão ficando de longe, mano. É perto, é aquela aqui, é perto aí, né, mano? São três, são três, são três. Estamos indo em três aí. Estou dando um tiro dentro daqui, fala por quê? Dentro da parada. Eu atirei no policial, eu atirei, ele estava mirando para cá. Está louco, hein? A gente já está dentro do hospital, porra. Já está dentro do hospital? Cabeça, cabeça, desce, deite. Vai, agacha. Mão na cabeça, vai, vai, vai. Mão na cabeça, não tenta nada, não tenta nada. É tu, é tu. Aqui na voz. Fala, fala alguma coisa logo, caralho. Alguém está jelly, alguém está jelly. Estão vazando. Vai, vira, vira de costa, vira de costa, vira de costa. Está dando um estilão, hein? Vai, vai, vai indo, vai indo. Você vai ser revistado, você é revistado, para. Para, para, você é revistado. Fica parado. Fute vermelho que dá na ilha. Tem polícia vindo, tem polícia vindo, patrão. Protegendo o corredor, tem polícia aqui. Tem polícia. Tá, agora vocês voltam, vocês voltam para ajudar aí. Está vindo, patrão. Estamos indo, patrão. Estamos indo, patrão. Tem polícia, tem polícia. Patroizão, entra aí. Vem, porra, ajuda nós logo, vem logo. Tem um dentro da casinha, tem um dentro do quarto ainda, eu acho. Eu vi, eu vi. Tem um dentro do quartinho da direita, dentro do quartinho da direita tem um. Você acha que está aqui dentro aí? Da direita, é, aquela porta aberta, porta aberta. Eu estou sem bala, patrão, eu estou sem bala. Eu estou voltando ao hospital. Ô, Joe, vai para o fundo ali, vem. É um idiota aí, não é não? Fundo, Joe, vai para o fundo, vai para a cabeça, vai. Vai lá, mano, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá para o fundo, vai. Vai para o Samu, vocês não vão demorar para entrar aqui, porra. Eu não consigo deixar daqui, mas eu estou dando contenção disso. Eles vêm para a porta, eu consigo voltar. Não, não. Eles estão arrumando aqui, tá ligado? Eles estão atirando em mim de onde? Lá na porta, lá na porta, ele está lá na porta, aquela porta que eu falei. Cabela, vem cá lá em cima, esquema. Não, não, nós estamos aqui dentro, porra. Ah, então nós vamos chegar entrando em plano. Ah, vocês vão demorar? Vou te dar, calma. Estou sem bala, irmão. Estou chegando. Estou aqui, né? Estou aqui, né? Estou aqui. Pede o cara ali, pede o cara. Vai lá, Antenão. Pede o cara. Que arma que você está usando? Eu acho que eu matei um, hein, eu acho que eu matei um. Vem dentro aqui, mano. É para entrar lá para dentro. Nós vamos entrar, hein. Eu não consigo... Rápido, porra, para pegar o cara de costa. Vai, velho, o cara está de costa aqui do bagulho. Ele está dentro do quartinho, segunda ou terceira porta. Segunda ou terceira porta que tem o... Menina, que nós estamos sem bala. Nós estamos ficando sem bala dentro do hospital. Cuidado, cuidado. A esquerda suas na próxima porta. A esquerda suas. Aí, aí. Eu vou olhar. A próxima. Aqui tem uma cadeira de roda na porta. Aqui tem uma cadeira de roda. Vamos, todo mundo junto. Essa aí, vai, 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 vai. Vai, todo mundo. Qual que é, velho? A cadeira de roda. Matei, 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 matei. Porra, caralho. É isso, porra. Ninguém está aqui? Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Poxinha do caralho. Vem, vem, vem. Está ali para o hospital, vamos embora. Tem que achar essa viatura. Está perto da ilha a última vez que vem. Eu estou com 10 tiros só. Pega a viatura e vai embora, sei lá, o cara. Vamos embora lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Só falta agora um cara de helicóptero vir me buscar a tira. Calma, menor, calma. O cabulele dele está aí no presídio, rapaziada. Se passa. Vambora, 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 presídio. Irmão, esse tiro que levar ele cai para DP para depois trocar ideia e os bagulhos. Acho que vem. É, é, é. Olha lá, outra, outra, outra. É outra. Calma, ó, é melhor. Estou indo direto para a ilha, mano. Eles não iam para DP não, o cara estava muito emprestado. Vamos lá na favela, você pega. Vamos embora. Vamos embora. É isso, irmão. Pelo menos tentamos. Retaliação tolou, a medicidade é nossa. Nós invadem favela, ele invadem o hospital e matam ele. Exatamente. Vai, para brigar. É, gás. Então é isso aí, mano. O vídeo de hoje foi só ação, mano. Só ação, tio. Eu queria lá caguetar o cara. Eu queria fazer, comprar a casa. Mas tem que ser no vídeo de amanhã, velho. E provavelmente o vídeo de amanhã vai ser o último, mano. Então, eu não sei. Pode ser amanhã ou pode ser quarta. Mas eu quero ficar uns quatro dias aí sem jogar, mano. Senão vai ser foda. Vai começar a nova temporada. Que vai ser semana que vem, né? Segunda-feira que vem começa já a nova temporada. Não vou falar qual é a coisa que eu vou fazer. Vocês vão saber no dia, demorou? Ou antes, né? Porque sempre tem um filho da mãe que vai postar em algum lugar. E vocês vão ver, né? Mas provavelmente vocês vão saber na segunda, demorou? Então é isso aí. Segunda-feira que vem, nova temporada. Essa aqui já vai acabar. Deixa aquele like. Ah, por que vai acabar? Porque o servidor vai dar wipe. Então, a gente já está desde novembro aqui, tá ligado? Desde novembro fazendo RP. Então já está há um bom tempo. Vai ter que botar coisas novas, tá ligado? Vai atualizar tudo, demorou? Então, segunda-feira que vem começa a nova temporada. E provavelmente amanhã é o último episódio. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo. Porra, e esse pau aqui, mano? Eu estou agarrado num pau, velho. E fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti